E aí meu coração estava aqui, meu corpo lá. E aí, eu estava olhando aqui, eu vou fazer um gesto aqui. Dá licença, Monserjo, deixa eu só. E eu estava procurando onde é que está a glória de Deus aqui. Que segredo é esse que tem na vida nova? Não estou aqui, vem ver. Que segredo é esse que tem nessa igreja? Bom, Lucas, olha que eu já preguei por aí. O ano passado, antes eu assumi a igreja aqui, foi um dos anos que eu mais preguei na minha vida. Tinha dia que tinha cinco convites para uma igreja, cinco convites no mesmo dia para pregar. E eu disse, Jesus, eu não consigo, tenho que mandar alguém no meu lugar. Aí eu falei, por que eu estou pregando tanto? Porque depois tu vai dar uma paradinha. Vai ficar mais quietinho na igreja. E aí veio julho, dia 29 de julho. Eu entrei no hospital para fazer uma cirurgia. E eu disse, Jesus, se tu me der uma outra oportunidade. Se eu sair daqui dessa cirurgia, bem, e se eu partir contigo agora, eu estou preparado. Mas se eu não subir para a glória, e se tu me der uma outra oportunidade, eu quero fazer a tua obra com dedicação. E correu tudo bem, nós estamos aqui. Glória a Deus. Mas eu vejo, irmãos, em algumas pessoas, que falta alguma coisa. Eu vejo em algumas famílias, que falta alguma coisa. Não trate a igreja como o último recurso. Trate a igreja como a prevenção. Você sabe o que é prevenir? Quem é mecânico aqui e faz manutenção? Tem um motor que está trabalhando, de vez em quando tem que fazer uma manutenção. Para ele não estourar. O teu carro, se você não trocar o óleo e fazer a manutenção preventiva, uma hora ele vai te deixar na mão. E na nossa vida espiritual não é diferente. Na nossa família não é diferente. E a igreja serve para fazer isto, irmãos. Ser preventivo. Se cuidar. Se encher. Mergulhar no rio. O milagre não estava na água do Jordão, estava na obediência do irmão. Então venha para a igreja. Quando ele entrar naquela porta. Para adorar a Deus. Não venha para usar o celular no culto. Não venha para ficar conversando na igreja. Venha para sentir a presença de Deus. Porque amanhã é outro dia. Quando você levantar pela manhã, você vai ter que matar dez leões até a noite. Quando você abrir os teus olhos amanhã, existe um milhão de demônios para te tirar da igreja. Dizendo qual armadilha nós vamos fazer para ele. Agora nós vamos derrubar o Lucas. Agora nós vamos pegar o Jefe e vou dizer assim, não vai mais ser crente. Porque nós vamos acabar com ele. Aí você veio no culto hoje à noite. A glória do Senhor habitou sobre você. E amanhã é de manhã, quando você abrir os teus olhos. Os anjos do Senhor. Já destruíram as armadilhas que o diabo preparou na tua vida. Aleluia para você poder glorificar a Deus e andar em paz. E esta oração que nós vamos fazer agora para toda a família. Vai quebrar barreira. Vai destruir a obra do diabo na tua vida. Vai acabar com o projeto que ele tem. Para tirar tua família, teu esposo, teu filho, você da igreja. Aleluia. Levante a bolada da tua casa. Eu não sei onde você mora, mas você sabe. Direção à tua casa. Lucas, chega perto da tua esposa lá. Silvana, parece que o Lucas esteve aqui, né? Na palestra dos adolescentes. Diga comigo, eu amo... Eu amo... A minha família. A minha família. E eu morro por ela. E eu morro por ela. Eu amo... Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. E morro por ela. E morro por ela. Glória a Deus. Existe uma glória de Deus aqui. Aleluia. Eu amo a minha casa. E morro por ela. Eu amo Jesus. E morro por ele. E morro por ele. Será? Sim. Pedro disse, eu morro por ti. Mas eu morro por ele também. E Jesus foi a barcura sozinho. Senhor, ainda que tem que morrer por ti. Eu morro por ele. Tu é fraco. Tu é ser humano. Eu compreendo você. Eu entendo a tua pouca força. Eu entendo. Jesus nos compreende, irmãos. Sabe que muitas vezes nós falamos da boca pra fora. Nós não vamos conseguir cumprir com aquilo que nós fizemos. Mas quando Jesus estava na cruz do cavalo, ele abriu o braço. E disse, pai. Perdoai-vos. Porque eles não sabem o que fazem. Querida, te arrendemos. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos a qual? Houve oração da igreja. Senhor, Senhor. Nós deveríamos agora estar te agradecendo. Estar te louvando. Mas até agora a gente já fez isso. Agora nós estamos clamando. Agora pais estão chorando por seus filhos. Filhos chorando pelos pais. Esposa clamando pela família. Esposo clamando pela família. Pai, são tantas as armadilhas. São tantas as ciladas. Que o nosso adversário tem preparado. Para fazer a igreja parar. Para fazer a família parar. Para fazer com que o pai pegue a sua moça de roupa. E suma. Abandone a família. A mãe da mesma forma. Mas nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Está escrito na tua palavra. Não é a minha palavra. Nem a palavra dos obreiros. Está escrito na tua palavra. Tu dissesse tudo aquilo que pedimos no meu nome. Crendo recebereis. Nós estamos usando a tua palavra. Nós estamos fazendo uso da tua palavra. Nós estamos dizendo aquilo que tu falou. Aleluia. Tu dissesse que no meu nome. Expulsaria um demônio. No meu nome curaria os enfermos. No meu nome nós levantaríamos a nossa mão. Oraríamos e um milagre aconteceria. Nós precisamos agora nesta noite. Não é amanhã. Nós precisamos hoje Senhor. De um milagre em muitos lados. De pessoas que estão aqui. De um milagre. Nós de os bons que estão me ligando. Não é milagre. É milagre Senhor. Não é coisa que um advogado pode fazer. Não é coisa que um médico da terra pode fazer. Não é coisa que um juiz. Um promotor pode fazer. Mas tu pode. Porque tu tem poder. Nas tuas mãos. E como pastor desta igreja. Como ministro desta igreja. Eu quero profetizar no teu nome Senhor. Agora o milagre. Em cada casa dos teus filhos que estão aqui. Que se abra as portas Senhor. Como tu abriu e renovou a vida do bombarde. Da sua esposa. Dando-lhe o direito de receber o salário. Para sustentar a sua casa. Nós queremos sentir a tua glória agora. Como resposta do milagre. Nós precisamos sentir o teu poder. A tua unção na nossa vida. Desfaz agora toda a armadilha do diabo. Desfaz agora todo o espírito de contenta. Desfaz agora todo o espírito de visão. Para que essa obra progrida. Para que essa obra cresça. Coloca por terra todo o modulador. Todo o contencioso. Todo aquele que é praguejador. É o que está dizendo que não vai dar certo. Já deu certo. Nós já somos abençoados. O Senhor está conosco. Por toda a minha vida. Ó Senhor. Te louvarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o pé. É mais doce do que o pé. Pode partir o banco. Abraça alguém. E o cudaíno não acabou. E me lembra desse certo. Já foi terem mortos. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Ainda dá o tempo de melhorar. Ninguém vai embora. A morte e as estrelas. Não acabou. Acorde até o Senhor. E o amado seja o limite de Ti. Aleluia. Eu me sinto tão seguro. Amém. 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 E eu agradeço aos irmãos que estiveram conosco esta noite. Mãe Lucas, obrigado Deus te abençoe Deus te usou nesta noite Pode ter certeza disso Tudo que nós falamos Na reunião dos adolescentes Deus confirmou na sua boca nesta noite Você não estava aqui E aí Eu estou conversando e fugindo do bom Marcelo Semana inteira Eu disse Deus a falar contigo Porque tem pessoas que Deus escolhe Para obras específicas Nós não entendemos E o bom Marcelo e a irmã Samanta Foram escolhidos por Deus Deus te escolheu, Marcelo e a irmã Samanta Foi para a obra difícil Existe uma coisa Na Bíblia que se fala Oferta alçada Eu dou meu dízimo que é obrigação Eu dou minha oferta no culto por gratidão Mas tem a oferta alçada Que eu tenho que tirar do couro Daquilo que eu não posso E a bênção do Senhor Desce como cachoeira Quando eu faço isso E o que vocês dois estão fazendo É oferta alçada para o Senhor Continue Porque Deus tem tanta bênção Para entregar Na mão de vocês Se vocês estão cansados Se vocês estão fadigados Não quero fazer o exemplo de Jesus aqui Mas olhe para mim Olhe para uma Silvana Nós não temos tempo de dirigir a igreja Nós estamos fazendo por amor a Deus Aleluia E perseguindo para o Marcelo Deus tem nos abençoado Deus tem abrindo tantas portas Irmãos Que nós nem imaginamos Sente um pouquinho Um minutinho só Vou chamar uma festa aqui Acho que é melhor que ela não tá Se não tivesse Eu não estaria aqui Deus tem abençoado tanto a nossa vida Tem abençoado a vida dos meus filhos E eu digo assim Deus é tão bom Como é que foi você? Quanto tempo tu não bate a meta? Um ano E ver o leitor trabalhando Sem bater meta Foi para a rua, meu irmão E quando eu decidi Assumir com a minha família Eu disse Nós tínhamos duas igrejas para dirigir A outra eu não lembro nem o nome Onde é que era, meu amor? Milanes Vamos lá, levei a família toda E a família diz assim Está aí o Vida Nova, Vida Nova, não é, irmão? E o Maio que chegou aqui Nunca deu dízimo na vida Chegou aqui, deu dízimo No primeiro mês Já bateu a meta Aleluia No segundo mês Bateu a meta No terceiro mês Bateu a meta Nós estamos aqui há seis meses E seis meses Ele bate a meta É, Deus Aleluia Eu estou aqui seis meses E todos os meses Eu bato a minha meta Dia 15 do meio do mês E eles me perguntam Que segredo é esse João? Então todo mundo diz Esquevando tudo para bater a meta E você bate a meta assim tão fácil Amém Vocês pensam que é pouco Amém? Resimistas dessa noite O Marcelo Figueiredo Camila Bento Marcineiro Angelino de Sousa Mota Andresa Machado Antônio Eufrato Ferreira Fábio Ferreira É... A nossa O nosso prínio fechou Melhor que o que A gente está